Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Como é que tá o frio? Meu Deus do céu, gente! Tô falando que essa semana vai esquentar mais um pouquinho, então desculpa a quantidade de roupa, né? Que a pessoa parece até que tá gigante, mas isso é porque eu tô com bastante frio. Então, meus amores, vamos iniciar aqui, né, a nossa tiragem pra essa semana. Vamos ver quais são os acontecimentos, qual a energia que vai ser presente nessa semana aí, o que a gente tem que se preparar, quais são os acontecimentos, quais são os alertas, né, que o baralho cigano pode passar pra gente. Então, vamos lá? Antes de iniciar, quero fazer um convite com vocês, né, rapidinho. Aquele famoso me siga nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo que é postada. Se gostar das tiragens, dá o seu curtir logo no início do vídeo pra que vocês depois não esqueçam, tá bom? Então, vamos aí relaxar, né, deixar a nossa mente livrezinha, elevar os nossos pensamentos pra nossa semana que vai iniciar e fazer a nossa escolha. Hoje eu tô com duas escolhas aqui pra vocês, a pirâmide e o budinha, tá? Então, é aquele momento que a gente pede pra vocês tirar os olhos, esperar profundamente. Novamente. Pensem como vocês querem que seja a semana de vocês. Não se preocupe com os acontecimentos que nem aconteceram ainda. Tentem não sofrer por antecipação. Apenas estejam abertos pro que vier na semana e preparados para o que der e vier. Pensem que a fé, neste momento, ela tem que ser inabalável e tem um Deus que acompanha todos os dias a gente e nos protege. respire novamente. Respire novamente. E ao abrir os olhos, a imagem que mais lhe chamar a atenção é a que a sua intuição escolheu pra você. Pode abrir os olhos. Aí, eu também fiz com vocês, pra também dar uma relaxada, né? Nada de melhor do que a gente relaxar um pouquinho. Então, hoje eu vou começar de maneira um pouquinho diferente. Eu vou tirar duas mensagenzinhas aqui do baú, tá? Uma pra pirâmide e uma pro Buda, tá? Então, como eu vou iniciar com a pirâmide, eu já vou pôr o Budim aqui do lado, tá? E vou iniciar com a pirâmide que tá aqui. E eu vou ler pra vocês. E veio dizendo assim, Provavelmente, vocês podem estar se sentindo mais pesados, né? Esses dias aí. Então, é a que não existe. Sim, dá uma atenção aí pra essa energia, né? E assim, se vocês não tiverem os cristais, meus amores, às vezes mesmo, sabe, num balde mesmo com água, coloca um pouquinho de sal grosso, aquela alfazema, sabe? Aquele verdinho de alfazema, coloca um pouquinho e passa na casa com um pano, tá? Pra dar uma melhorada. E vocês também, vocês podem tomar um banho de sal grosso, né? Numa água, coloca só um pouquinho de pedrinha de sal grosso e do pescoço pra baixo, tá? Ou um banho de rosas brancas também, tá? Ferve a água, coloca as pétalas lá, deixa a infusão ir bonitinha, né? A água, pegar as... A parte, né? O que é bom do banho das rosas e aí também, pescoço pra baixo, um banho de rosas brancas pra dar uma aliviada, tá bom? Então, vamos puxar pra vocês a energia da semana. Eita, peraí, tudo caindo aqui. Vocês estão ansiosos, meus amores? Respira aí, ó, a nossa meditação. Vamos lá. Amores, não se esqueçam, por favor, de dar o seu curtir, tá? Se inscrever no canal, compartilha com os amigos também, tá? É muito importante essa conexão da gente, porque aí as plataformas, elas vão entender que esse vídeo é de valia, tá? E vai passar pra mais pessoas e eu consigo ajudar mais gente, tá bom? Então, vamos lá? Amados, saiu pra vocês a carta da viagem, tá? Energia da semana aí, pra vocês a viagem. Ih, meu Deus do céu, ia caindo mais e eu vou pegar a outra, tá? Que saiu junto, que veio a abundância, tá? Deixa eu pôr pra cá, isso, porque ela dá luz, tá? A abundância. Duas energias um pouco distintas pra essa semana, pra vocês, mas vamos ver o que ela quer dizer. E vamos aqui pegar as previsões, né? Pra semaninha de vocês. Vamos ver se não está acontecendo. A gente já pulou uma ali, né? E eu vou aceitar porque ela só pulou uma. Vamos lá. O que que essa semana vai acontecer? Com vocês aí, quais são os acontecimentos, né? A gente precisa se preocupar. Então, vamos lá. Pulou uma. Pulou, meus amores, a carta da torre. Saiu o urso. O chicote. O chicote. A criança. E o cavaleiro. Pronto. Já acertei aqui. A câmera está muito próxima, né? Da mesa. Então, está pegando muito bem aqui pra vocês verem. Não tão bem, né? Mas pra vocês verem, pelo menos, o que eu estou vendo aqui da mesa, né? Então, vamos lá, meus amores. Começando por essas energias centrais, né? Que saíram pra vocês, né? Que veio a carta da viagem, juntamente com a carta da abundância, né? Que essas cartas aqui, elas falam assim, né? Pra gente prestar muita atenção na maneira com que a gente vem vivendo a nossa vida, né? A nossa vida nada mais é do que realmente uma viagem, né? Nós não estamos aqui de passeio, tá? Nós estamos aqui nos aperfeiçoando, nos conhecendo, vivendo a nossa vida. E, querendo ou não, é uma viagem que nós estamos fazendo aqui nesse plano. E essa carta aqui, ela fala muito da maneira com que a gente vem aproveitando essa viagem, né? Será que nós estamos sendo 100% coerentes com as coisas que nós queremos na nossa vida? Será que a gente não precisa começar a trabalhar mais as aceitações, a maneira da gente ver as coisas na nossa vida? A maneira das coisas acontecerem? E nisso veio, juntamente, a carta da abundância, falando o quê? Que nós temos pensamentos muito, muito férteis. A nossa vida, ela é muito abundante, né? A gente tem sorte pras coisas, mas, às vezes, a gente não sabe valorizar o que a gente tem. Porque, às vezes, a gente está tão fechado em uma possibilidade da vida, alguma possibilidade de algo que pode estar acontecendo, que a gente não sabe muito bem pra onde a gente vai, como a gente utilizar tudo isso que nós temos nas nossas mãos. Então, é o momento da gente pegar e parar e refletir em algumas coisas da maneira com que a gente vem agindo durante a nossa vida. Não adianta a gente deixar muitas coisas no meio da sorte. A gente tem que colocar a nossa vida na mão das nossas mãos e seguir a vida, né? É aquele momento de falar assim, gente, eu quero seguir a minha vida, eu preciso seguir, eu preciso conseguir as minhas coisas, eu preciso continuar com os meus objetivos. Vocês são pessoas que têm sorte na vida de vocês. Não adianta falar assim, não, vocês não têm sorte. Vocês têm sorte, sim, senhores. Gente, minha santa não está aparecendo. Vocês têm sorte, sim, senhores, tá? Então, é aquele momento onde vocês precisam, sim, colocar a mãozinha na consciência de vocês simplesmente e falar eu consigo tudo o que eu quero e é onde eu quero. Eu quero chegar num momento mais brilhante. Quando a gente fala de abundância, eu não estou falando só dos bens materiais, meus amores, eu estou falando num todo, tá? De sorte, de felicidade, de alegria, de pessoas que gostam de vocês. Então, vocês são seres abundantes de coisas que o universo traz pra vocês, tá? Então, é o momento de vocês pegarem e valorizarem bastante isso, né? Valorizarem esse momento de muitas coisas chegando na vida de vocês e ver aonde, até onde vocês querem chegar. Quais são os seus reais objetivos? Onde vocês querem chegar com isso, tá? Colocar a vida de vocês nas mãos. Saber trilhar os caminhos, saber viver de maneira boa, sabe? Não é o momento de vocês aí ficarem pensando nos problemas só. Também pensar nas coisas boas que podem vir a acontecer, tá bom? E o baralho cigano, ele é bem enfático, me dizendo pra quê? Pra vocês precisam sim fazer um momento de isolamento, vocês fazerem um momento de reflexão com vocês, tá? Provavelmente, vocês são pessoas que estão bebendo aí, por um momento... A carta do urso vem passando essa parte mesmo, tipo, dos excessos, de, de repente, vocês estarem olhando muito o quintal do outro, e não olhando o quintal de vocês, né? O momento de vocês olharem a vida de vocês. Então, o momento de vocês olharem mais pra vida de vocês, sabe? De apontar menos, de amadurecer as coisas na vida de vocês. Aqui vem muito me mostrando uma falta de uma maturidade para viver. Então, é aquele momento de que não adianta vocês ficarem presos essa semana nos conceitos de vocês, tá? É uma semana que vocês têm que trabalhar conceitos, trabalhar a arrogância, trabalhar essa parte de vocês ficarem batendo o pé, sabe? Falar assim, eu quero as coisas na minha, o meu momento... Eu vejo isso aqui muito nítido pra vocês. As coisas, elas não vão acontecer do jeito que vocês querem, meus amores, infelizmente, tá? Eu vejo, sim, que vocês precisam essa semana fazer o isolamento, tá? Não o isolamento que a gente tá fazendo, sabe? Mas interiorizar algumas coisas dentro de vocês pra o quê? Pra vocês consigam enxergar alguns momentos na vida de vocês, tá? É um momento muito importante pra isso. Ser racionais. Tô puxando mais carta aqui porque eu tô vendo que tem necessidade, tá bom, meus amores? Pra vocês, tá? Começar a batalhar mais, sabe? Chega a ser até ruim isso, né? Tipo, poxa vida, vocês não valorizam a abundância que vocês têm, vocês não valorizam a sorte que a vida tá dando pra vocês, sabe? Aquela coisa assim, ah, pra mim tá difícil, mas por que que tá difícil? Sabe? Por quê vocês acham que tá difícil? Porque as coisas não estão andando da maneira com que vocês querem que andem, meus amores. Então é o momento de vocês pegarem e pararem, abrir a cabecinha de vocês e terem consciência, tá? Carta do chicote, novamente, pedindo pra vocês colocarem a vida de vocês na mão de vocês. Estralar o chicote e falar assim, quem manda da minha vida sou eu. A maneira com que eu sou falta maturidade. Ficar vivendo aí, muitas vezes, pelo pensamento dos outros, pelas coisas dos outros. Não buscar as novidades, né? Tem a parte da novidade essa semana, assim, pra vocês. Vai começar uma coisa nova, né? A carta do cavaleiro trazendo notícias, trazendo coisas. E eu falo que vai ter que acontecer isso mesmo, né? Por conta da carta até do jardim pra vocês, né? Vocês precisando trabalhar e essa energia vindo, tá? Mas pra tudo isso acontecer, vocês têm que ser racionais e enterrar essa pessoa que tá hoje aí vivendo com vocês, né? Essa ideologia, esses pensamentos, pra quê? Pra que vocês comecem a ter uma vida mais harmoniosa, pra vocês aproveitarem essa abundância que saiu aqui pra vocês na primeira carta de energia assistental, tá? Então, meus amores, essa semana é pra vocês, eu vejo. Vocês muito fechados, tá? Vocês vão estar extremamente fechados, então quer dizer, tipo, praticamente ninguém vai conseguir chegar pra conversar com vocês essa semana. E, assim, é até bom, por quê? Porque vocês podem estar um pouco mais agressivos. Então, se a pessoa começar a entrar num patamar na sua vida, você não vai gostar. E vai acontecer, as pessoas vão dar palpite na sua vida essa semana, tá? As pessoas vão me falar, vão apontar. Ah, falando, você precisa fazer tal coisa. Ah, você não precisa fazer tal coisa. E vocês vão, ó, aqui, e vai dar ruim, tá? Então, semaninha aí pra vocês ficarem mais catinhos, verem suas atitudes, tomar cuidado com os excessos, tá? Geralmente, pode ser que vocês sejam pessoas aí que quando vocês se isolam, vocês acabam ficando um pouco mais deprimidas e começam a comer demais, a beber demais, a ultrapassar alguns limites que podem prejudicar a saúde de vocês. Então, fiquem em alerta, tá? Não é o momento de vocês utilizarem isso pra vocês se prejudicarem. Não, é pra vocês começarem a evoluir, pra vocês verem as qualidades que vocês têm, pra vocês verem até onde vocês podem chegar, tá? A carta do chicote vem me passando bastante disso, tá? Momentos de você precisar verificar as coisas como vocês vêm andando na sua vida, tá? Então, é o momento aí de vocês prestarem mais atenção, de vocês tomarem cuidado com as coisas, tá? Na vida de vocês. Então, meus amores, cuidado, tá? Amadurecer, vocês vão precisar amadurecer alguma ideia aí, tá? Na cabecinha de vocês. Vejo vocês precisando trabalhar isso. Vejo novos inícios, tá? Completamente aqui, novos inícios na vida de vocês, tá? Vocês aí realmente mais equilibrados, tá? Isso aqui mais no meio da semana, vocês mais equilibrados, mas pensam assim, realmente eu preciso, eu tô vendo que eu preciso dar um novo andamento na minha vida. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ser racionais e trabalhar as questões de vocês. Vocês vão ter coragem, vão aí usar a racionalidade e vão começar a trabalhar a vida de vocês. Começar aí a movimentar, deixar as coisas mais fluídas pra que as pessoas cheguem mais perto de vocês. Não porque você tá chamando, mas sim porque as pessoas gostam de estar perto de vocês. Então, sejam racionais essa semana, tá? É uma semana bem complicadinha, mas é uma semana que vai ter um início, vai ter um fechamento muito legal. Por quê? Porque a carta de conclusão é a carta do caixão e ela é uma carta de novos inícios, tá? É uma carta de coisas novas. Então, meus amores, é o momento de vocês trabalharem coisas novas, tá? Vejo assim, nesse isolamento vocês aí, finalizando novas coisas na vida de vocês e aceitando que pro novo entrar na sua vida, algo tem que ser enterrado. Vejo aí que pra vocês tomarem cuidado com os excessos, tá? Tenha coragem, cuidado, sejam racionais com as coisas que vocês vão fazer nessa semana. Não adianta sair correndo, não adianta, tá? Não é o momento, tá? Vocês têm que ter coragem, tem que ter aquela... Essa semana vocês têm que ser bem cautelosos e ágeis. Pra quê? Pra que vocês consigam superar tudo isso, tá? Não vale a pena sair correndo. Vejo aí vocês tomando a vida de vocês nas mãos e seguindo os caminhos, limpando as coisas. O chicote eu também falo muitas vezes que ele serve muitas vezes pra espantar as coisas. Então, se vocês trabalharem ele na sua vida e falar agora que manda nessa vida sou eu e ninguém vai ficar falando mais nada na minha vida, é o que vai acontecer. E aí você vai estar limpando o seu jardim e cultivando novas coisas. É aquele momento. Faça o network, faça novas amizades, busque novas pessoas, pessoas que deixam seus dias mais felizes, tá? E cuidado, tá? Com pessoas aí falando demais e vocês acabando entrando na onda dessas pessoas que falam demais e se depreciando, se colocando pra baixo, tá? Não vale a pena. E finalizando aí com os novos inícios, né? Foi o que eu falei. É uma semana que vai finalizar com vocês aí com outra cabeça, mais maduros. Em uma semana amadurecer pra caramba é pra poucos, tá? Mas se vocês tiverem a consciência disso, e eu tenho certeza que vocês vão ter, vai dar tudo certo. Veja aí novos inícios, coisas iniciando na vida de vocês, pessoas chegando na vida de vocês e dando um novo início, tá bom? Então é uma semana muito abençoada pra vocês, meus amores, tá? Então fiquem bem, tá bom? Que tiragem forte essa aqui, viu? Caramba, a primeira de tirar já veio assim. E vamos então agora pro Buda, tá? E o Budinho, ele, a cartinha, fala assim. Você vem a tempos, você vem a tempos um objeto perseguindo, mas muitas pedras aparecem no seu caminho. Não perca a calma, mas pode seguir sorrindo. Suas metas se realizarão se agir com muito amor e carinho. Eu achei que tá valendo errado, não, mas tá estranho mesmo. Você vem a um tempo, você vem a um tempo, um objetivo perseguindo. Mas muitas pedras aparecem no caminho. Não perca a calma, mas pode seguir sorrindo. Suas metas se realizarão se agir com muito amor e carinho. Então vamos ver, né? O que que... Curioso. Provavelmente vocês são pessoas que estão tentando sair de alguns problemas e cada vez falam assim. Ai, sabe? Nossa, eu tô conseguindo respirar e aí, pum, cai mais alguma coisa, né? Deve ser isso que essa cartinha tá passando pra vocês. Pra vocês terem coragem ainda, tá? Então. Fé. E vamos ver qual é a energia pra vocês, tá? Amados, ali saiu duas porque pulou as duas, tá? Se pular duas, eu vou... Ó, eu não quero pegar cartas pulantes, tá? Eu quero pegar cartas quando eu ponho ali. Puxei duas. Não veio. Vem aqui. A carta da moralidade e o fardo. Me lembro de uma tiragem forte que eu fiz, acho que semana passada, hein? De repente, as duas pessoas que escolheram naquela semana, escolheram décima, aquela tiragem foi pesadona. Foi pesada demais. Finalizações, né? Vamos lá. Caixão, carta do cigano, os lírios, a lua, a torre, o cão, cegonha e o cavaleiro. Então, vamos lá, meus amores. Iniciando quase com a energia central, né? Que veio a carta da moralidade com o fardo. E aqui, meus amores, eu já começo falando pra vocês aceitarem quem vocês são, né? Não adianta vocês quererem viver aí num mundo de moralidades, querendo viver os padrões, as coisas, sabe? Sempre pontando e aquele negócio, né? Pra vocês serem um fardo. Porque muitas vezes, quando a gente quer ser muito correto, né? Vamos colocar aí num ponto, tá? Não que não seja, tipo, é difícil todo mundo ser correto. Não, tá? Fazer as coisas, tipo... Mas geralmente pode ser que esse público aqui são aquelas pessoas que falam assim, Ai, você viu fulano, fulano fez tal coisa. Você viu ciclano, ciclano fez tal coisa. E, tipo, ficar falando da vida do outro. Mas, na verdade, a sua vida você não tá nem aí olhando muito, né? Você tá simplesmente apontando as coisas que os outros estão fazendo, tá? E aí é onde eu falo que são os falsos moralistas. Por quê? Porque se você pudesse fazer igual, você estaria fazendo. Você só não faz porque você não pode. Então, isso acaba sendo o quê? Um fardo da sua vida porque você não é consciente do que você tá fazendo, tá? Por muitas vezes, colocar muitas coisas em cima ou querer ser... Agradar todo mundo, não dá certo, tá? E eu falo isso, meus amores, porque geralmente a carta da moralidade é a gente querer... A gente querer cumprir uma grande gama de auxiliar, Grandes pessoas que estão à volta, que não vai dar certo, tá? A gente tem que ser consciente disso. Não adianta você querer... Ah, é porque agora vai dar tudo certo. Não, meu. Desculpa. Me perdoa. Mas vocês têm que ser o que vocês são, tá? E aqui, só pela carta do fardo, você já me fala assim... Gente, vocês estão cansados, sabe? De carregar muitas coisas nas costas de vocês. De serem pessoas que vocês não querem ser. De muitas vezes querer mandar, assim... Ah, vai a... Sabe? Mas não engole, por quê? Porque, ah, eu tenho que pegar, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser amiga, eu tenho que ser prestativa, eu tenho que estar pra... Não, me desculpe, gente. Vocês não têm que ir nada. Vocês têm que ser felizes com o que vocês querem ser. E ponto final, tá? E eu já vou dizendo aqui, entrando aqui no meio do batalho cigano, que é bem isso que vocês têm que fazer. Carta do caixão. Mudar. Transformar. Mostrar quem vocês são. ter coragem pra vocês aí, valorizar as pessoas que vocês são, tá? Não adianta vocês quererem aí, essa semana, se fazer de uma coisa que vocês não são, tá? Pra agradar os outros. pros outros gostarem de você, pra vocês serem acessíveis, as pessoas, as pessoas curtirem vocês. Gente. Semaninha é bem complicada pra vocês, por favor. Eu tô sentindo que semana vai ser bem complicada pra todo mundo, né? Bom, pelo menos o início da semana vai ser mais assim, né? Vocês precisando acreditar, ter autoconfiança, ver as coisas que vocês querem ser na vida de vocês, tá? Ter coragem. Falar assim, eu sou isso aqui, eu não tenho muito o que fazer. Não dá pra mudar. Eu sou essa pessoa. E é essa pessoa que eu vou ser. Parar de se esconder, né? A carta da lua mostra vocês em um lado obscuro, né? É aquela coisa do lado, luz e sombra, e vocês vivendo na sombra, se escondendo. Querendo, sabe? Essa semana vocês bem, de certa maneira, não sendo quem vocês são, sabe? Alguma coisa tá reprimindo vocês. E isso vai causar isolamento. Vocês vão ficar mais calados, mais calmos, sabe? Mas, vejo que mais pro final da semana, essas coisas tendem a mudar, né? De repente, acredito que algum amigo vai bater na sua porta e vai falar assim, ô fulano, bora sair, bora mudar, bora fazer alguma coisa diferente. E vocês simplesmente vão. E aí vai ser aquela coisa que vocês vão se sentir bem, vão se sentir mais livres. Essa mudança vai te fazer bem, tá? Então, meus amores, é uma semaninha aí pra vocês trabalharem muito as coisas que vocês têm. Profissionalmente, eu vejo sim vocês fazendo as coisas porque vocês são obrigados a fazer, sabe? Quando vocês não estão felizes, não estão... Então, assim, cuidado com falsidade, cuidado com vocês não confiarem muito em vocês e acabarem colocando as relações, o convívio com as pessoas em si pra baixo, tá? É uma semana que vai ter algumas... Você vai estar com a sua... Com o seu emocional muito abalado, então cheio de altos e baixos, altos e baixos, porque vocês estão cansados, tá? Então, é uma semaninha bem... É um começo de mês bem carregado aí pra vocês, tá? Então, meus amores, primeiro conselho que eu dou pra vocês, aceitem que a semana, tá? Tipo, se vocês acordarem amanhã e falarem assim, gente do céu, tô cansado pra caçamba... Aceita, tá? Faz uma oração, reza pra Pai do Céu, toma um banho, toma o seu café da manhã e vai trabalhar, acredita que as coisas vão ser boas. Confiem em vocês, trabalhem a confiança essa semana, é muito importante vocês trabalharem essa confiança, tá? Precisa mesmo vocês acreditarem em vocês, né? Quando me sai a carta do cavaleiro junto com a carta dos lírios, é uma de vocês acreditarem muito em vocês, de vocês terem confiança, sabe? De vocês verem a pessoa integrar que vocês são, tá? Não é porque vocês... Não é porque eu falei assim, ah, são os falsos moralistas, não. Mas muitas vezes a gente, por querer fazer o bem ao outro, a gente acaba entrando numa moralidade que não é nossa, sabe? Ah, eu não posso falar pro meu pai que eu tomei uma cerveja ou alguma coisa, sabe? Tipo, coisa besta, tá? Ficou um exemplo bem bobo. Então, assim, pra não machucar. Só que o problema, meus amores, é que a gente acaba se machucando e a gente acaba não sendo sinceros com a gente mesmos, tá? E nós estamos aqui neste plano pra gente evoluir e ser o que a gente quer ser. Não o que o outro quer que a gente seja, tá? Então, é uma semana aí que eu vejo que vocês vão trabalhar muito isso, tá? E, assim, é uma semana abençoada, né? Veio a Carta dos Livros mostrando bênçãos, bênção proteção espiritual, vocês mais equilibrados, por mais... Como é que eu posso dizer? Por mais pesado que pode estar o clima, vocês sabem que tem alguma coisa dentro de vocês que faz sentido de tudo isso que vocês estão vivendo. Então, é um acalento que vocês acabam tendo na semana que mostra... Calma, meu amor, vai dar tudo certo. As coisas tendem a dar certo na vida de vocês, tá? Vejo mais pro final da semana, né? Essas mudanças acontecendo, vocês vendo que tudo vai melhorando e novos caminhos se abrindo no seu caminho, né? Novas possibilidades, novas coisas. Vocês com coragem de encarar quem vocês são realmente, tá? Então, meus amores, não fica com medo de seguir, tá? Por mais difícil que a semana vai estar, é uma semana de vocês crescerem, de vocês aperfeiçoarem algumas coisas. De vocês que nem um montinho de número um, aceitarem que, para um novo começar, o velho tempo de perdoa é o Martinho. Neném, desculpa, gente. Gente, quem aqui é mãe de cachorro sabe que eles começam a chamar atenção do nada, né? E eu tô aqui, olhando pra carinha dele. Então, pro velho sair da sua vida, pro novo iniciar na sua vida, o velho tem que sair, tá? Não adianta, tá? Não adianta de jeito nenhum. A gente tem que fazer as coisas morrerem, né? A gente tem que fazer essas mudanças na vida porque são importantes, tá bom? Então, meus amores, semana aí pra vocês trabalharem os desfechos, trabalhar os novos inícios, terem coragem de acreditar quem vocês são, tá? De mostrar quem vocês são realmente. Sair dessa escuridão aí, tá? Escutar bastante intuição de vocês essa semana que vai estar bem aflorada. Respeitar os momentos de isolamento que vocês querem nessa semana. Não vão ser muitos, vão, sabe? Não vão ser poucos, vão ser muitos momentos de isolamento. Vocês vão querer ficar mais quietinho, aceitar mais as coisas que vocês querem, tá? Então, é o momento. E assim, não tenham medo de buscar os amigos de vocês, tá? É uma semana pra vocês contarem bastante com as amizades, com as coisas que vêm acontecendo no seu caminho, tá? E verem as mudanças acontecendo, tá? Pode ser que de repente vocês tenham aí na cena, meu Deus, alguma mudança de emprego, alguma mudança de casa ou até mesmo alguma mudança de comportamento muito importante na vida de vocês, tá bom? E tem novos inícios chegando. Então, vamos lá, meus amores. Novos inícios começando na sua vida, tá? Acreditem. O momento de vocês terem coragem pras mudanças, tá? Não se acovadem mediante as coisas novas que vêm entrando nos seus caminhos. É o momento de vocês estarem, tipo, desabertos, esperando esse momento. E é o momento de bastante fertilidade, né? De vocês buscando as coisas crescerem na vida de vocês, de vocês renascerem. Então, sejam corajosos essa semana, tá? Não se auto-sabotem mediante algumas coisas que podem vir a acontecer, tá bom? Amados, não é apenas só os amigos térreos que vão te chamar, não, tá? Os amigos espirituais estão perto de vocês. Então, acreditem neles também, tá? A fé nessa semana, ela tem que ser inabalável. Então, houve necessidade. Não tem ninguém pra você ligar no telefone. Fecha seus olhos e pede pra Deus te ajudar. Pra Deus acalentar teu coração. Pra Deus trabalhar as mudanças em vocês. E tudo vai dar certo. E, meus amores, cuidado, tá? Que muitas vezes, quando a gente acaba se escondendo por muito tempo, a gente acaba perdendo a nossa essência, tá? Então, o momento de vocês se ouvirem, tá? Escuta a sua intuição que tá gritando dentro de vocês. Pra que vocês sejam pessoas melhores e que as coisas tendam a andar de maneira mais fluida, tá? E assim, não tenha medo, não tenha pressa, tá? De fazer mudanças, de sair dessa torre, tá? Quanto mais tempo você precisar se olhar, mais tempo vocês vão se entender. Menos tempo vocês vão se entender. Então, não tenha pressa, tá bom? Gente, as duas tiragens foram muito fortes, né? Então, me desculpa pelo barulho, Martito. Tá chamando a atenção mesmo. É cachorro, né, gente? Neném, cachorro. Chama atenção. As duas tiragens foram muito, muito fortes. Então, eu espero que a semana de vocês sejam abençoadas, tá? Abençoada, que tudo dê certo, tá? E se vocês gostaram da tiragem, meus amores, deixa seu curtir, tá? E foca, foca na sua vida, foca em vocês. Que vocês valem muito a pena, tá? Então, e não deixe que ninguém fale o contrário, tá? Não permita. Uma semana abençoada pra vocês. Um beijo enorme e up, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.